Vou colocar uma sonora do diretor de futebol do Palmeiras, Roberto Frizo, depois o Edmundo faz uma pergunta, o Denilson faz uma pergunta, o Ulisses faz uma pergunta e eu também vou fazer uma outra pergunta para o Kleber, né? Do que foi, Terence? O Twitter também, quem quiser fazer pergunta no Twitter para a Verônica, pode fazer para o Kleber responder, para que a gente também possa entender e aí o Kleber esclareceu. Aí já está esclarecido um ponto, certo, Edmundo, Denilson, que o Filipão já sabia desse sentido, coisa que pouca gente sabia. É verdade. Eu queria escutar o Frizo e depois eu queria dar a minha... Lógico, exatamente isso. Vamos botar o Frizo e depois a opinião do Edmundo, do Denilson, do Ulisses e aí a gente conversa com o Kleber aqui, o gladiador. Vai lá, bota na tela da Band. Daqui a pouco, quando você aponta um dedo para alguém, você aponta três para você. Vamos ouvir as razões do atleta para não ter comparecido. Após ouvir os dois lados do sino baterem, nós veremos o que o contrato prevê em casos dessa natureza. Edmundo, pode dar a sua opinião em relação ao que o Kleber falou e depois aí o Kleber falando em cima do que o Frizo, a sonora do Frizo aí. Como eu fui atleta e criei algumas polêmicas também, como essa que o Kleber está envolvido agora, eu queria dizer que sempre estoura no atleta, porque o atleta que é mercenário, o atleta que só pensa em dinheiro. Não, isso é uma profissão e a gente tem que valorizar. Então, para mim ficou muito claro a situação. O Kleber ia fazer mais uma vez um esforço de jogar com um incômodo, com uma dor e estava bem claro isso até pela semana, pela sequência de treinamento. Foi a uma reunião, que o médico, o doutor Otávio ali, deixou bem claro. Ele foi a uma reunião, teve uma reunião e depois disso ele disse que não ia jogar. Então, o que acontece? A diretoria do Palmeiras, na minha ótica, deve ter prometido a ele um reajuste de salário, uma melhora, um aumento de contrato, um aumento de tempo de salário. O presidente, por sua vez, não está aqui, que eu acho que é errado. Ele poderia ter mandado um diretor à Argentina para acertar a contratação do Martinutti e resolver o problema do ídolo. Então, eu acho que agora está mais explicado, está mais bem resolvido. Só que, Kleber, que a gente aqui fica com as informações que as pessoas passam. Que o Filipão passa, que treinou seis dias, que treinou com o Anselmo, que treinou com o Filipão, que o médico liberou. Então, ele escalou e colocou na lousa lá, como é que fala? É, na concentração. Na concentração. Na concentração. Então, se o atleta não aparece, não é culpa dele. Então, parece que o culpado é só o atleta. E não é. Está bem claro que foi combinada uma situação que não foi cumprida. Coincidentemente, era o dia da concentração, e o Kleber foi lá e disse, não, enquanto não resolver o meu problema, eu não jogo com o incômodo que eu estou sentindo. Para provar isso, ou se o Kleber pode me desmentir ou dizer, para provar que existe a dor, que existe o incômodo, Foi fazer a ressonância. Ele foi fazer a ressonância. Nada de errado até aí. É mais ou menos isso? É isso? E também em relação ao Frizo e depois a pergunta do Danilo? Só para esclarecer, primeiro que, é mais ou menos isso, mas a relação dos atletas para o jogo saiu antes do treino. E eu já estava relacionado antes do treinamento. E realmente, eu treinei normal todos os dias. Senti no sábado, vou fazer o quê? Foi o dia que o time senti, senti a dor e senti o incômodo. Só que eu já estava relacionado para o jogo, antes do treino. Mandaram todo mundo levar as coisas, todos os jogadores, todos. E lá ia sair a convocação, os jogadores que não estivessem, pegavam as coisas e levavam para casa de volta, como já aconteceu várias vezes, o Danilo já viu isso acontecer. Vocês também, porque vocês jogaram. Então, eu fui lá, conversei com o Frizo, como eu disse, sobre vários assuntos, e comuniquei o Frizo, fui até o Felipão, comuniquei o Felipão, comuniquei o médico, e eu fui realmente para ter uma prova. Porque quando eu vi que o médico não ia fazer o exame, eu pedi a ressonância para o médico do Palmeiras. Não é que eu saí de lá puto e peguei minhas coisas e falei, eu vou fazer o exame por conta... Não, eu falei para o médico do Palmeiras fazer. E todo mundo estava avisando. Todo mundo está avisado, ele não me ligou, ele não marcou para mim. Então, eu fui lá e fiz por conta própria. Eu fiz por conta própria, para eu ter uma prova lá, aqui ó, eu tenho a lesão. Então, foi isso. Denilson. Eu acho o seguinte, primeiro, a última palavra tem que ser a do atleta, a do jogador. Eu conheço o departamento médico do Palmeiras, sei que é um departamento sério, porque eu cheguei no Palmeiras com um problema no meu joelho e consegui jogar o ano inteiro sem ter que passar por cirurgia e coisa parecida. Mas eu sempre coloquei, sempre deixei muito claro como eu me sentia, que é o que o Kleber vem falando. O Kleber falou aqui que jogou milhões de jogos sentindo dor. Ele achou, para ele, o melhor para ele, para a continuação do campeonato, que é importante você ficar... Contra o Havaí e contra quem? O Ceará foram as últimas duas partidas do Kleber. Mas ele jogou milhões de partidas sentindo dor, esforçando, quando não tinha nenhum jogador, a bomba era na mão do Kleber. E agora que ele decidiu se recuperar fisicamente, se recuperar da lesão, está criando essa polêmica. A pergunta é, é uma simples coincidência, né, Kleber, porque é o sétimo jogo, enfim, em relação ao Flamengo, que essa especulação, se você vai, você não vai, e é o sétimo jogo, se você jogar o sétimo jogo, você não vai poder jogar mais lá. Então, tudo isso aconteceu por uma simples coincidência. Porque você não escolheu se machucar nesse momento. Não, eu já vinha machucado há vários jogos. Eu já tinha, eu tinha uma lesão, que era um edema, né, eu tive um edema, que eu não sei falar qual é a parte do músculo exatamente agora. O médico me falou, agora eu esqueci. Que era, era uma lesão menor do que a que eu tive contra o Ceará, com 20 minutos do jogo, e continuei jogando e joguei o jogo inteiro, 40 graus, no Ceará com essa lesão. Quando eu fui fazer o exame dessa lesão, o Yamada, que é o japonêsinho lá que faz com a gente, sabe quem é? Ele fez o exame e me falou, não, você é um cavalo pra jogar desse jeito, ninguém jogaria do jeito que você jogou. Muitos jogadores falaram desse jeito. Falou exatamente com essas palavras. Você é um cavalo, jogar dessa forma, muitos não jogaria, meu, você tá louco. E joguei, joguei. Só que era uma dor muito mais forte das que eu sentia antes. Por isso que eu parei. Infelizmente, foi exatamente no sétimo jogo. Coincidiu. Coincidiu com essa proposta do Flamengo. Agora eu não tenho culpa. Se eu tenho jogado bem, o Flamengo viu, se interessou e fez uma proposta. Que mal tem nisso. E que culpa eu tenho. Agora, se o Frizo, Tironi, que não tá aqui, o Frizo que não atende o telefone de ninguém, tem medo, se esconde o tempo todo. Se ele não tem capacidade de pegar o telefone e falar, a gente não vai vender nosso jogador, né? Porque ele só fala na imprensa, mas falar pra Patrícia ou pra outro, que sei lá quem é o responsável, ele não fala. Chega e fala. Fala, não vou vender o jogador, não tem preço o jogador, vai ficar aqui, chegar em mim e conversar, como ele conversou comigo. Ele se apalavrou comigo, pegou na minha mão e ele não tem palavra. Porque ele pegou na minha mão, se comprometeu a uma situação que ele não resolveu até hoje. Não atendeu o Pepe, não me atendeu, não veio falar comigo, não resolveu nada da situação, sendo que se apalavrou comigo, pegou na minha mão e deu a palavra dele.